Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje no canal uma notícia muito triste para o rock nacional. Morreu aos 57 anos José Henrique Campos Pereira, mais conhecido como Caniço. Caniço foi baixista e fez parte da formação original dos Raimundos. E também tocou na extinta banda Rodox, de Rodolfo Abrantes. Caniço sofreu um acidente doméstico após sofrer um desmaio e bater com a cabeça. Ele foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Com mais de 35 anos de carreira, Caniço gravou nove álbuns de estúdio com os Raimundos. E emplacou vários hits na década de 90. Como Eu Quero Ver Oco, música que ele criou o refrão Mulher de Fases. A Mais Pedida e entre outras. Caniço ficou nos Raimundos até 2002. Quando decidiu sair para tocar novamente com Rodolfo Abrantes. Na extinta banda Rodox. Aonde ficou até 2004. Após sua saída do Rodox, Caniço decidiu dar um tempo na música. E em 2007 retornou aos Raimundos. Ficando até nos dias atuais. É isso aí galera. O rock está mais triste com a morte precoce do baixista do Raimundos. O Caniço. Como já dizia Renato Russo. Os bons morrem jovens.